Você sabe fazer tudo o que faz Nada existe em você que eu não goste demais Quando você me diz, me apaixonei por você meu Faz a cara feliz de quem sabe o que é seu Eu nunca vi nada assim, ô louco É como faz o amor pra se proteger Dá um signal na dor, é vetado sofrer Discordar, discutir nada é mais saudável Não, não, não Um olhar neném de seu Lolo fecha a questão Eu nunca vi nada assim, ô louco 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 Tudo é tão meu Quando você vem se enxergando Chegando de um modo só seu Você sabe fazer tudo o que faz Nada existe em você que eu não goste demais Quando você me diz me apaixonei por você meu Faz a cara feliz de quem sabe o que é seu Eu nunca vi nada simbolou Ah, só com você Ah, com você qualquer fundura dá Tudo é tão meu Quando você vem se enxergando Chegando de um modo só seu Ah, só com você Ah, com você qualquer fundura dá Tudo é tão meu Quando você vem se enxergando Chegando de um modo só seu Quando você vem se enxergando Chegando de um modo só seu Chegando de um modo só seu Quando você vem se enxergando Chegando de um modo só seu